Boa noite, Michele. Pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva, a coluna tá melhorando. Pouco a pouco a gente vai colocando ela no lugar, tomando alguns remédios, enfim, faz parte. Você sabe como é que é. Sobre o mercado corintiano, olha, o mercado acho que tá melhor do que a minha coluna, viu, Michele? O Corinthians continua na esperança de conseguir trazer um atacante, mas um meio campista pelo menos. Sei também na informação de que o clube busca um lateral esquerdo, apesar de ainda não ter um nome, um alvo definido. Pro meio campo a gente já sabe, é o Coediar, né, que tá lá tentando a sua rescisão junto ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Pelo lado de cá aqui, o Corinthians muito otimista de que vai conseguir contratar o Coediar, jogador de 31 anos. Em compensação, a situação com o Michele esfriou. O Corinthians procurou o empresário do Michele, tinha muita esperança de fazer essa contratação, muito porque essas conversas com o Michele já aconteciam desde janeiro. O Rubão, quando era diretor de futebol do Corinthians, ainda lá na primeira janela, ele chegou a negociar por um bom tempo ali a vinda do Michele pra cá, que acabou não dando certo porque ele não conseguiu se desligar lá do Al-Ilau e, de novo, o Corinthians tá nessa investida. Inclusive, eu soube que o Corinthians usou o empresário Igor Sven Brugger, que é amigo do Augusto Melo, participou da negociação do Mateuzinho, e ele, em nome do Corinthians, chegou a falar agora com o empresário do Michele. O problema, que eu soube, é que é muito dinheiro. Tá muito caro, o jogador lá ainda não conseguiu se desvincular. Enfim, a situação deu uma esfriada e o Corinthians já começa a olhar pro mercado em busca de outras alternativas. Como eu disse, a ideia é, sim, investir cerca de 60 milhões de reais pra reforçar o time nessa janela de transferência. Mi, então é isso. Com o Michele mais frio, por enquanto, o Corinthians vai ter que procurar outro alvo pro ataque, além dessa busca ainda por um lateral esquerdo e a tentativa por trazer o cuediar opções que o Corinthians tá debatendo com a comissão técnica pra reforçar o time pra essa sequência de temporada que ainda tem Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Aliás, sobre esses jogos e principalmente sobre o próximo jogo, volto daqui a pouquinho pra contar pra vocês. Muito bom, Thiago Salazar. E aí, Alex, o que a gente pode esperar? Olha, o Corinthians, claro que precisa se reforçar, é óbvio, todo mundo vê que precisa de reforços. Eu só não sei se a posição de volante é a carência... É a prioridade. É gastar um dinheiro que o Corinthians não tem pra contratar um volante tipo o Cuediar. Já tem, não tem volante. Porque se fosse o maior volante do mundo, aí você fala, pô, vai chegar o cara que vai tomar conta, vai colocar todo mundo no banco e vai jogar. Ah, mas não é o caso do Cuediar. Eu acho que é um jogador, um bom jogador, mas o Ganielli já tá encaixado, por exemplo. Chegou o Charles agora recentemente. O Charles, o Teorian, enfim. E o outro, vai ser caro. O Alex Santana, o Bidon. E vai ser caro esse Cuediar. Muito caro, muito caro. Então eu não acho que seja o caso de gastar uma grana alta pra contratar um volante. No caso do Michael, sim. Acho que é uma tentativa válida, porque é um jogador que tem qualidade. Desequilibra. Desequilibra, jogador rápido pelos lados. O Michael Santos é um jogador que seria muito útil pro time do Corinthians. Mas, pra tristeza corintiana, pela informação do Salazar, esfriou a situação do Michael. Enfim, vamos ver. O Corinthians tá tentando, de todas as maneiras, se reforçar. Vamos ver se consegue, né? É, não é surpresa pra ninguém que o Michael é um atleta caro, né? A gente tá falando de um jogador que joga no Al-Ilau, no time do Neymar. Ganha milhões por mês jogando no futebol da Arábia Saudita. Então, pra você repatriar um jogador desse quilate, você vai ter que colocar a mão no bolso. E aí eu acredito que um clube como o Flamengo, como o Palmeiras, que estão mais estruturados, tem mais musculatura financeira, esses clubes talvez possam trazer um jogador desse quilate. O Corinthians, a gente conhece como que tá a situação. O Corinthians tem aberto os cofres, mesmo não tendo dinheiro pra poder reforçar o elenco e não correr sérios riscos de rebaixamento. E ainda assim, o elenco do Corinthians segue lutando ali na parte de baixo da tabela. Mas, de fato, um jogador como o Michael chegaria pra agregar e muito. Porque é um jogador, como o Alex disse, que desequilibra. Agora, o Queger, será que é realmente necessário? Será que não tem nenhum jogador ali, uma solução caseira pra preencher essa carência? Se é que há essa carência de volantes, porque tem o Ranieri, tem o menino que é muito bom, o Breno Bidon. Chegou agora o Charles, enfim, o Alex Santana. Há opções, há opções. Vamos aguardar.